Agora, ó, presta atenção nesse caso de um rebu que deu dentro de um cinema. Imagine só, o pau cantando dentro do cinema. Esses dias teve até lançamento do filme, como é que é o nome dos heróis lá? Um é o Wolverine e o outro é... qual que é o nome do outro herói lá? São dois, dois lá. Qual que é? Qual que é? Deadpool. Deadpool, Deadpool, esse aí. Deadpool e Wolverine, eu tô meio desatualizado nessas coisas. Aí o pau cantou dentro de uma sessão de cinema. Solta só um pouquinho dessa discussão aqui, sem escrever a tarja, ó. Seixinha o Deadpool e a mulher pegou o namorado... Ih! Peraí, a mulher pegou o namorado o quê? Cês ouviram ali? A mulher pegou o namorado o quê, ó, de novo, ó. Só na orelha, ó. Seixinha o Deadpool e a mulher pegou o namorado o fera com o outro ali, ó. Rapaz, ela deu um tapão no cara ali, cê viu? Briga no cinema. Mulher flagra, marido com amante durante sessão. Deadpool e o Wolverine. Rapaz, agora, será que ela desconfiou, seguiu o sujeito, comprou o ingresso também e entrou? Ou ela tava lá dentro e viu o marido com essa mulher, com essa amante? E teve entreveiro. Cês viram lá, uma mulher fazendo assim? Deve ser a mulher dando o tapão lá no marido, ó. E a mulher pegou o namorado o fera com o outro ali, ó. E a briga falou, não, 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 não. Rapaz do céu, mas que situação. Ô, Garrafa, que situação, meu amigo. Ela desconfiou mesmo que o sujeito tava lá dentro do cine e foi lá pra telona tentar encontrar o marido com amante, cara. Que que é isso, Garrafa? O que consta, a sessão não era 5D, não era com efeitos especiais, assim, pra tão real, assim. Que era um filme realmente de muitas brigas e confusões, é um filme de herói. Mas nesse caso aí em São Vicente, aqui no litoral sul de São Paulo. Ah, foi aqui? Foi aqui, foi aqui no litoral sul de São Paulo, a mulher achou ali, ou enfim, se era amante, se não era amante, esses detalhes ainda não chegaram até a gente. Mas ela tinha a convicção de que o namorado dela, agora ex, provavelmente, não deveria estar com aquela pessoa ao lado. E aí na hora que ela chega, e o mais legal é o pessoal narrando, né? Porque o filme tá rolando, tá o Wolverine lá, todo cheio de garras. E aí o pessoal tá lá, lá, bem pela ponta direita. Deixa eu ver a narração. Peraí, eu não ouvi essa narração. Deixa eu ouvir, vamos lá. E a mulher pegou o namorado dela com o outro ali, ó. Nossa, mas que louco. Minha briga rolando, tá de bola rolando. Ah, agora eu vi. Vocês ouviram aí? O filme tá rolando aqui. Ô, ô, Lucas, cadê o Lucas Martins? Ô, Lucas, você viu como é que tem que ter... Cadê o Lucas, por favor? Rapaz do céu, que doideira isso. Você viu como é que tem que tomar cuidado com o cinema? Ô, ô, como é que tem que tomar cuidado com essas coisas? Você viu aí, rapaz? Agora, eu tô curioso pra saber como é que essa mina fez. Será que ela rastreou o cara? Ela falou, pô, esse safado deve tá me traindo. Caramba. Hã? Você chegou a assistir esse vídeo? Você viu esse vídeo, Lucas? Assisti sim, João. Assisti sim. Deve ter rastreado. Agora o celular dá essa possibilidade, às vezes, né? Deve ter rastreado, mas podia ter sobrado pra que não tinha nada a ver com a história ali no cinema. Não, imagine só, ô Garrafa, se vira o entreveiro lá. Lógico, meu. O entreveiro foi até meio que controlado ali. Acho que tiraram a mulher e o cara ali, amante de dentro da sala lá. Chegaram a pausar, a parar lá a transmissão do filme lá e depois soltaram ou não? Ou o Deadpool lá e o Wolverine correram soltos? Não, correram soltos, tava tudo rolando, não era cena pré-crédito, não, pós-crédito, não era nada disso. A pipoca não era refil também, porque a pipoca voou logo depois. Ih, meu Deus, vamos parar por aí. Então, não, foi uma confusão generalizada. Bom, vamos parar por aí. É melhor a gente parar por aí, mesmo porque o cara tava errado, né? Totalmente errado. Onde é que já se viu isso? Cara, não quer, não quer seguir com a mina, a mina não quer seguir com o cara, é só separar. Não vai fazer isso aí, não tá certo, não, isso não é legal, não é? Se trair as pessoas é um horror, cara. E o pior, quem é traído, recebe uma, fica com uma decepção tão grande, tão grande, que acaba se manifestando, às vezes, de forma violenta. Que a traição é o seguinte, é você se decepcionar com quem você confia. Porque se decepcionar com quem você não confia, tanto faz. Como tanto fez. Agora, o problema é se decepcionar com quem você confia.